Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, tá tudo beleza com vocês? Pessoal, eu tô fazendo um vídeo aqui agora, a família reunida, né? Depois de muito tempo, o pessoal resolveu vir aqui sábado e domingo, hoje é domingo, e estamos fazendo aqui um almoço. Só o meu cunhado não chegou porque ele tem açougue, tá trabalhando hoje, deve ir almoçar umas duas e tanta. Aí nós estamos fazendo a carninha, eu já tô bem cheio pessoal, eu que acendi churrasqueira, tomei conta do churrasco, a minha irmã chegou agora com as duas meninas, e eu vou mostrar pra vocês ali, fica até o final do vídeo aí, dá uma fortalecida no nosso canal pessoal. Aí Rebequinha, essa aqui é minha sobrinha, olha aqui, ó, essa aqui, riquezinha do tio, é a que tava correndo no último vídeo pessoal, com vergonha, chegou aqui com, fica o dia inteiro só com o celular, sabe pessoal? Precisando tirar ela disso, ela não interage, pessoal, fica no celular. Aí chegou aqui ontem morrendo de medo de galinha, não chegava na porta do galinheiro, não chegava na porta, fui acostumando ela, dei comida pra ela dar pras galinhas na mão, por final ela já tava aqui correndo atrás de galinha sozinha, e aí o menino cobra a gente, né? Eu falei o seguinte, falei, ó, amanhã você vai voltar aqui, o tio não vai tirar os ovos lá da galinha, você que vai colher os ovos, recolher os ovos. Agora já chegou falando em recolher ovo, né? Que criança cobra as coisas, né gente? E como que memoriza e não esquece, né? Aí hoje já chegou aqui, parece que tá perdendo o medo das galinhas, chegou aqui falando que ia recolher os ovos da galinha. Aí eu não recolhi, tá lá, vou chamar ela pra recolher agora, vocês ficam aí pra vocês verem, ela recolheu ovo, vamos ver a reação dela. Pessoal, vai entrar lá, eu não posso soltar as galinhas agora, porque essas galinhas aqui, elas sobem na mesa, roubam pão, roubam carne da churrasqueira, toma prato da pessoa mesmo, sobe em cima da mesa, elas não tem educação não, aí elas estão ficando presas. Aí, não deixa a galinha sair não. Aí, vamos lá, essa porta tá encrencada, a gente vai arrumar isso aqui essa semana. Ih, a galinha vai fugir. Pera aí. Tem ovo aí? Ixi, aí ó. Tem quantos? Um, um, dois, três. Os cachinhos, os cachinhos, sim. Três só? E vai lá, não tem não? Aqui não. Tem não, né? Tem três baia, esse aqui chama baia, ó. Uma, duas, três. Ou o ninho, né, da galinha. Ela só gosta de botar nesse aqui, não sei porquê. Ninho. É. Então, vamos lá então, que dá pra não cair o ovinho, hein. Deixa eu botar pra gente pra mim. Ah, tá. Tira o ovo. Tá pegando gosto. Essa aí vai ser roceira, hein. Essa aí vai gostar de roça. Aí, vamos lá, vem. Antes que as galinhas fogem. Corre. Vem cá. Não, não faz nada não. A galinha que tá com medo de você. Aí, vamos lá. Vamos lá. A galinha morrendo de medo dela e ela morrendo de medo da galinha. Aí, dá um sorriso pra você. Você conseguiu pegar os ovos. Vem cá, vem cá. O dinheiro vai filmar você aí com o ovo. Vamos filmar aqui. O serviço hoje tá pesado aí. Já tá mais do que assado aqui. Se eu sair daqui, essa carne queima, gente. É a primeira vez que você recolhe ovo na vida? É? E agora, vai fazer o que? O melete? Você gosta de ovo frito, cozido ou fazer o melete? O melete que eu gosto. Vem? É muita vergonha, né? É muita vergonha. Aí, hoje nós colocamos uma outra peça decorativa aqui pra casinha. Não tem vídeo que é coisa simples. Tá vendo ali? A gente tem esse quadro que tem vídeo no canal. Tá vendo? Ó. E aí, eu comprei essa semana lá perto da minha casa de uma firma. Essas três peneiras, né? Mas elas são bem decorativas, tá vendo? Vou colocar a diferença. Essa maior. Essa média. Bem grande. E essa aqui que é menorzinha. Então, vamos. Aí, ó. Coloquei assim, fora de linha daqui. Fora de linha em pé, tá vendo? Pra ficar bem regular mesmo. Pra ficar legal aí na parede. Essa aqui é bem grande, pessoal. O tamanho é o maior com o peneiro de pedreiro. Essa aqui. É porque eu tô botando longe. Vocês veem aqui pelo tamanho da minha mão, ó. Pra poder aparecer tudo no vídeo aí. Certo? Então, é mais uma peçazinha de decoração aí. Ela tá aqui agora perdendo a vergonha da câmera. E que a gente colocou aqui e acrescentou aqui. Ah, e o pessoal colocou até um edredom aqui na grama, né? E eles costumam vir pra cá agora e deitar aqui. Tem um tipo um cavaquinho ali, um violãozinho que trouxeram. Minha sobrinha trouxe. Aí daqui a pouco você fica tocando aqui, aproveitando aí. Isso aí é o quê, Rebequinha? Esse negócio é um negócio do Igor pra ler. Ler? Mas o que que é isso? Ah, é um livro digital? Como é que é isso? Ele mexe. É tipo um livro digital, né, pessoal? Já vi falar nisso, mas nunca tinha visto, não. Parece que é um livro digital, né? É. É, eu vou tá recolhendo, pessoal. Hoje eu não sei se vai... Aqui, ó, Rebeca. Isso aqui não é seu, não. Olha, caído no chão aqui, ó. Peraí, vou falar pra Vitória e pro Igor. É, pessoal, fazer... Continuar fazendo os vídeos de dicas de adubação, de colheita, tá, pessoal? Isso não vai acabar, vai continuar. Inclusive, esses dias eu vou fazer um procedimento aqui que pode salvar suas frutíferas aí. Seu pé de limão, laranja e mexerica, principalmente. De uma doença que ataca as plantas e que muitas vezes a gente acha que tá fazendo a coisa certa e tá prejudicando a planta, certo? O cítrus, que dá essa doença e mata. Nós vamos tá usando um produto aqui, certo? Usado na agricultura orgânica. Vamos tá fazendo o vídeo. Então vocês assistam aí, porque... Às vezes a pessoa planta, passa dois, três anos e perde um pé de limão quando ele tá começando a produzir bastante. Aí dá uma doença aí e morre. Nós vamos tá mostrando o vídeo, certo? Vamos tá aplicando um outro produto aqui também. Vamos tá postando vídeos aí de dicas, de adubação, de colheita. Eu tô até pra pegar esses estercos aqui, galera. Antes que vira um formigueiro, tá vendo? Porque, né, Rebequinha? Tem que pegar esse esterquinho aqui depois com balde. Nós vamos fazer chorume de esterco bovino pra aplicar em volta das plantas, que é um esterco líquido, é... 100% natural, né? Não é químico. Pra tá aí adubando nossas frutíferas, as plantas com flores. Eu vou tá explicando, tem vídeo no canal, mas a gente vai tá mostrando de novo, tá, pessoal? Ô, Rebequinha, você quer dar tchau pro pessoal? Dá tchau, pessoal. Hein, ô cabelo de miojinho? Cabelo de miojinho, morre de vergonha. Agora tá começando a perder a vergonha. Você vai ser minha assistente, Rebequinha? Vai, né? Então, essa aí é a mais novinha de 5 anos e tem a outra que tá fazendo essa semana 15 anos. São irmãs duas, né? Diferença de 10 anos é bastante diferença. Minha irmã demorou a arrumar outra, né? E... Mas encerrou a fábrica também. Fechou a fábrica de menino. Mas é bom demais. Elas não estavam vindo aqui. Eu fico doido que elas vêm aqui. Porque criança é muito bom, né, pessoal? Distrai a cabeça da gente. Faz uma bagunça, dá um trabalho, mas é muito bom. Olha como que a casinha tá bonita. A visão daqui, tá vendo? Olha como é que tá. Como é que mudou, né, pessoal? Quem acompanha os vídeos do canal aí há mais tempo percebe quanto que mudou o poder que a tinta tem, né? E o muro de placa, pessoal, que é uma coisa bem simples. Olha como é que ficou bonito. Essa cor aqui, pessoal, é o laranja da casa. Eu não sei por que no vídeo ele parece amarelo. A casa é bem alaranjada. A varanda lá é amarelão mesmo. Amarelo frio. Aqui é o laranja citrus. Deixa eu tentar diminuir a claridade e ver se ele mostra o laranja que ele é. É um laranja tão bonito. E no vídeo ele parece amarelo. Né? E tá gostando de aparecer no vídeo. Ontem tava correndo. Hoje tá gostando de aparecer no vídeo, tá? Pessoal, então acompanha o nosso canal e a gente vai tá continuando mostrando as dicas. Eu tô pensando aqui um tempo plantar algumas coisas diferentes aqui no canal, né? E adquirir algumas árvores diferentes. Eu quero agradecer de coração o apoio de vocês. Peço que compartilhem o seu Facebook. Dá uma ajuda aí. Ajuda esse canal a crescer, certo, pessoal? Que a gente vai tá cada vez levando conteúdo melhor, uma qualidade de imagem melhor e mais quantidade de vídeo pra vocês. Deixa um like pra ajudar a gente, certo? E um comentário, qualquer pergunta aí. Isso é de suma importância pro nosso canal. A gente precisa da ajuda de vocês. E quem puder, vá na comunidade do canal. Pera aí, Rebequinha. Tem que ficar solto aqui pra filmar. Vá na comunidade do canal. E a gente tem postado foto todos os dias. Deixa um like, um comentário. A gente tem um Instagram, tá? O e-mail é outro, mas vocês procuram na lupinha lá. Plantar faz bem. E apoia a gente lá no Instagram também. Um abraço a todos, pessoal. Deus abençoe a vida. A semana saiu de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E fui!